Vamos aí galera, na categoria 63 e 500, 60 quilos, desculpa. Essa é a primeira luta, uma das categorias mais disputadas do cenário, a super luta, no corner azul, equipe Team Reis, da tirade de cara e volte, a entrada do Kev Caveirinha, provavelmente um fã aqui em Pedro, com certeza, Caveirinha QI, e despenso apresentações com essas entradas dele aí, né? Funcional, funcional, vamos ver. Olha lá, olha lá. Aí ó, solto. É de BH, é o funk de BH. 5.500 da sala. Vai começar a brincadeira, ver mulher com aquecimento. Quero ver você soltar, quero ver você caiter, 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 caiter. Quero ver você caiter, caiter, caiter. Quero ver você caiter, 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 caiter. O cara tá desembolado até nas músicas, ele tá entrando dançando, cara. Você chega aqui pra vocês verem essa cena que nós tá vendo, senhor. Um embrasamento. O Kevin ali, né, Pedrinho? Que tem um jogo de wife-meu, anda bem pra trás, eles põe chutando os braços. A combinação perfeita, um contra o outro, um pra vencer o outro. Fica totalmente equilibrado, o jogo casa, um anda pra frente, um anda pra trás, vai ser guerra. O Nilco tem um jogo muito forte de more mate, né, gosta muito de mandar as mãos combinando no corpo, pegando em cima. Tem as mãos muito fortes, né. Essa luta que vai casar bem mesmo, o Kevin gosta de andar pra trás, ele gosta de andar pra frente. Casaram bem essa luta aí, hein, Pavão? É o cast de guerra, 2023. Deve cabeirinha. Vamos ver a música aí que o nosso tailandês escolheu pra entrar. Lembrando que é a melhor DJ de São Gotardo, hein. Um salve pro Vim aí, ó. Um dos melhores árbitros que tem aí, beleza, galera? Isso aí. Diretamente da Tailândia. Diretamente da Tailândia. Gente de guerra do que vocês sabem. Foram buscá-lo hoje, hein. Foram buscá-lo hoje esse daí, hein. Todo mundo parou pra assistir a super luta do evento. Música bem tradicional, hein. A galera tá de pé aqui, a galera tá de pé aqui vendo a entrada do tailandês. Essa é a luta mais esperada da noite, galera. Que lutona. Lá vem ele. Acompanhada ali do Capitão Denal, o Professor Pereira. Vamos ter o Ramonha agora tradicional do Kevin, nosso tailandês. Vamos ter o Ramonha agora tradicional dele. Vamos ter o Ramonha. Um momento ali particular dos lutadores, cada um apresenta uma forma diferente de se proteger. A gente fazer o Ramonha. Uma particularidade que é do lutador. E zicou, zicou o górnio do Caveirinha ali, velho. Zicou o górnio do Caveirinha ali. O Caveirinha também zicou dele. Alto nível de provocação. Rolou beijinho na encarada ontem. Essa luta promete, hein, galera. Eu aqui ontem tava me esmagaçando no ringue afora com o Kevin. Tá aqui agora filmando. Vamos medar na luta dos dois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, a noite do horário de Brasília. Ainda tá rolando um ramai aqui, tradicional Osasco aqui, top, hein, né? A noite fria de São Gotardo. Tá frio demais, cara, né? A noite fria de São Gotardo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Direto o joelho de esquerda, fez a trava no clinch, vai voltar a luta Kevin continua na base de Canhoto Boa mão do Neil, que cruzadaço de esquerda O Neil está achando o caminho agora Vamos lá, só o segundo round, aperto direto, conectado no bucho Kevin respondendo, bom empate agora Momento bom do tailandês na luta Cresceu muito o Neil, conectou duas grandes mãos ali Que o Kevin chegou a lançar a cabeça e sentiu, viu? Kevin chutando muito bem as pernas, fazendo seu jogo no meio do ringue Usando bem as duas bases Os dois se estudando no meio do ringue Final de segundo round Muito bom Esse segundo round, já vejo que o Neil achou um pouco mais a distância, Pedrinho Mas o Kevin continua respondendo bem, chutando bem Momento, o que você achou desse segundo round? O Neil achou o jogo que ele tem que fazer Só que ele está muito pouco efetivo na luta O Kevin está fazendo o que quer e o Neil está pouco efetivo Mas quando ele vai para cima, ele quer ir para decidir Conectou três mãos ali boas no Kevin, que ele chegou a sentir Mas ele está deixando a bica entrar muito na coxa A bica conectando muito na cabeça Se continuar assim, vai ser só que nocauteando Galera, aproveitar o momento aí e divulgar Meu trabalho aí de comentarista Arroba o Diego Pavão no Instagram, beleza? Eventos de Muay Thai, MMA Vamos ver o que vai vir agora Agora a luta começa Agora a luta começa E se o segundo round já terminou quente Não quero nem ver esse terceiro E agora o Bambu vai chegar Terceiro round Terceiro round, galera Os dois no meio do ringue Não pode piscar Kevin ali, se esquivou no chute do meu Se benzeu Continua o balanço no meio do ringue Os dois tragam os chutes Conectou, trava no clinch Kevin tentando acertar os cotovelos Volta a luta no meio do ringue Base destra, base canhota Medindo a distância Nia esquerda no chute do Kevin Boa resposta do Kevin Desafio de chutar bem a cabeça Bom chute do Kevin Kevin abrindo a vantagem com esses chutes Né Pedrinho Mais um chute dele Bem conectado Pedindo luta O tailandês não responde Nossa Que pancada na cabeça O tailandês chama ele pra cima Ele fala que não Que tá no jogo dele Tão se provocando demais na luta Kevin voltou gostando desse terceiro round Conectou um joelho Mais um chute conectado Quando parecia que o Neil ia crescer na luta O Kevin dispara E o Neil tá sem saber o que fazer Abriu uma vantagem nesse terceiro round Que é um round muito decisivo Vem os dois no meio do ringue Estudando Um chute do Kevin Puto Suvelada giratória de encontro do Kevin Desequilibrou ali no momento Não conectou Já volta a luta no meio do ringue Corner Tip no rosto do Kevin O Neil devolveu o chute baixo Momento bom na luta do Neil O Kevin fica muito confortável Com as costas nas cordas Então não tem problema Luta no meio do ringue Juntos lutando na distância Eu acho que O Neil ele explode certo Ele faz os golpes certos Que precisa ser feito Mas explode pouco durante o round 3 minutos Ele luta 20 segundos a luta Ele tem que ser mais efetivo Bom voto do Pedrinho Bom golpe do Kevin Acertou um chute no ar Outro chute do Kevin Abrindo a vantagem Luta no meio do ringue Mais um chute do Kevin Deveitado Pedindo luta Luta no meio do ringue Kevin pedindo a luta Final De terceiro round Os comentários Pedrinho Mais um round pro Kevin Tá passeando Ele tá passeando no round Se o Neil não subir O nível na luta Cabe trompar Camerinha tá na voz Camerinha na voz Se o Neil não subir o nível Não ir pra cima Vai tomar um passeio aqui Do Camerinha viu E eu acho que ele não saiu Da Tailândia pra isso não Ele vai e deve subir Nesse quarto e quinto round Vamos esperar viu Tá demonstrando um pouco De cansaço ali no corner Vamos ver né Concordo com você Pedrinho Ele tá com um olhar Meio maquiavélico Tá esperando a hora certa De fazer o que ele quer Mas o Kevin vem ganhando Agora por comentário bombar Já tem algumas marcas ali na Tá bastante machucada Na perna do Neil Fala aí Pedrinho Tá bastante machucada Aqui a gente consegue ver um vergão Tá muito machucada E o mesmo quatro round E o mesmo quatro round E o refeixando a distância Colocando os golpes Tentando acertar os golpes de mão Ele tá reclamando de alguma coisa Ele não tá gostando do Kevin apoiar nas cordas Ele tá xingando a arbitragem E o agora encurralou o Kevinho Colocou uma combinação de mão A luta esquentou Bom joelho do Kevin Mas o tailandês nem se mexe Continua andando pra cima Chute bom no corpo Chute bom na perna Ativaram o modo hard aqui Que lutona começou aqui hein O tailandês indo pra cima O Kevin dando cotovelada de encontro Tá muito lindo de ver A luta esquentou galera Trocação no clinch Luta paralisada Vai voltar no meio O Neil agora fazendo a pressão O Kevin não deixa Nenhum golpe sem resposta O Neil andando pra frente Tipo na coxa do Kevin Bom chute na perna do Kevin O Neil ainda fazendo Cercando, andando pra frente Tentando achar algum golpe de mão galera Bom chute do Neil Resposta chute na cabeça do Kevin Bom chute do Kevin Comendo a sentido de antecer agora Pedrinho O Kevin o cara que peso com a perna na corda O Kevin deu a cotovelada na nuca ali Acho que foi um golpe meio que ilegal né Ape de xingou o Kevin Mas a luta pegando fogo hein Volta a trocação Luta no clinch Dois premidos na corda Separação Faça parte da luta né Pedrinho Faça parte da luta E parece que acabou o nível de provocação Parece que é porrada mesmo Tão nem aí Tô gostando de ver o Neil Neil agora acerta a combinação de mão no Kevin Kevin clincha Bom cotovelo do Kevin Neil andando pra frente Tipo do Kevin tentando afastar Com as costas na corda A galera grita é Neil Pedrinho A galera grita é Neil A torcida começa a gritar Neil hein Parece que ele deu uma empatadinha nesse aí E vai cair O Kevin acertando um bom joelho ali no clinch A luta ferve galera Os dois no meio do ringue Medindo a distância A torcida dividida Kevin na base canhota Alguns chutes do Kevin tá entrando A coxa do Neil bem machucada A luta parada agora no meio E um nem o outro ataca Comenta Pedrinho É eu acho que agora o Neil só por um nocaute viu A luta tá muito pro Kevin Mesmo quando o Neil parecia que ia crescer O Kevin tava batendo demais Conectou muito bem Golpe no clinch ali Três joelhadas seguidas no rosto O Neil desistiu de lutar Tão rodando ali Final de quarto round A torcida gritando A gente vê uma vantagem pro Kevin agora Explicando esse final do round Que nenhum dos dois lutadores quiseram mais lutar É ouvir por parte da orientação dos treinadores do Kevin Que a luta tá vencida Então não tem o porquê do Kevin Caçar a luta agora Ao mesmo tempo o Neil também Tá querendo que ele venha até a luta Então ou os dois estão acreditando Que já venceram Ou acredito que ali o Neil está um pouco machucado Já não quer mais se entregar nesse final de luta Pra se machucar mais O Kevin com a vantagem Na minha opinião Comenta pra mim Pedrinho A sua opinião É grande vantagem do Kevin né Eu acho que ele não vai se expor mais não Eu acho que agora ele vai movimentar bastante E o Neil já tá muito bolado Ele tá bravo aqui Porque esse jogo do Kevin já dá pra trás Ele não tá gostando Pediu pro Arthur chamar ele pra lutar Mas é isso né Cada um com o seu jogo Acho que se o Neil não for atrás da luta Vai ficar na bronca E vai perder a luta Justamente Justamente É isso que o verbo É o jogo de Muay Thai galera Cada um tem seu jogo Início de quinto round Que pancada velho Quer ver o coletor lindo ali Opa Foram os dois pro chão Virou jiu-jitsu O Neil ali fez um desequilíbrio no clink Jogou o Kevin no chão Luta no meio do ring Os dois fazendo o balanço Kevin provocando um pouco o Neil Chamando ele pra luta Jebiano na base de canhoto Moçando a canela Os dois conectaram um xixi pro outro Kevin no cone Direto passou direto do Neil O Kevin com as costas do corner Chamando o Neil O Neil ameaçando a mão Vamos no busco Conectada Clinch fez a trava o Kevin Os dois se dão um beijo Ali no clink Final de luta O Neil amistoso Meio do ring chute conectado do Kevin Neil andando pra frente Kevin mais chutes nas pernas Circulando De costas do corner Os dois clinchados O Neil ainda andando pra frente Tentando acabar com a luta O Neil sabe que só o nocaute pra ele vencer Então ele tá andando pra frente Em gol louco E o Kevin movimentando bastante Tá entrando umas mãos Tá entrando um chute A luta aí Acho que só isso daí Não é o suficiente pro Neil ganhar não Também acho que não é o suficiente Só o nocaute pra salvar o Neil Cercando o Kevin ali Com as costas nas cordas Chute bloqueado pelo Kevin A torcida grita Neil O Kevin pede pra ele vir lutar O Kevin pede pra ele vir lutar Chute nas pernas Se pulou O Neil cercano Ameaçando um golpe de mão Chute conectado no corpo Que a torcida inflamando Os dois estudando a distância Os dois estudando na distância Kevin mais uma vez Se posse nas cordas O Neil chuta as pernas Caminhando pro final da luta Caminhando pro final da luta Galera Direto o passa vazado Do Neil O Kevin tá gostando da luta Comenta Pedrinho O Kevin agora começou a brincar A provocar A provocar Agora ele devolve a provocação Que foi feita né O Kevin tá passeando Eu acho que Não vai ser Se não conteado E essa luta vai acabar Por isso mesmo O Neil já aceitou a derrota É isso meus amigos Kevin caberinho Diretamente contagem 15 segundos Chute na perna do Neil Kevin moça as canelas Chip no osso Fim de luta Muito boa Super luta Do canto de guerra Parabéns aos dois atletas Comenta Pedrinho Kevin tá lá Não tá falando aqui não Aqui é o Brasil Aqui é o Brasil Lutona Valeu a pena o ingresso Valeu a pena a super luta Grande luta Grande show Grande apresentação E Eu não vou falar Não que eu posso errar A vitória é imprevisível Mas na minha opinião Vitória do Kevin Unânime É isso aí Pedrinho O meu de opinião também Palavra do campeão No canto de guerra É cabeirinha Tem que respeitar Bem Tailândia Bem França Com todo o respeito Do meu aniversário Mas é cabeirinha É Brasil Diretamente de contagem Kevin cabeirinha Aqui é o Brasil Aqui é o Brasil Nos comentários Diego Pavão E Pedro Intai Tem que virar E aí 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 Atenção, atenção Robin Spiner Apareceram o som, Robin Spiner Indecisão dos juízes Vencedor do gole azul Kevin Caverinha Atenção 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 A CIDADE NO BRASIL